ZYA 723 TV Alterosa, canal 5 Belo Horizonte, segunda-feira, 14 de setembro de 1987. A raiva é uma doença que mata, transmitida por diversos animais, mas principalmente pelo cão. Se você for agredido, lave bem o ferimento com água e sabão. Não mate o animal, deixe-o em observação por 10 dias e procure logo o posto de saúde mais próximo. Proteja a sua vida e nada de raiva. Fundação CESP, Ministério da Saúde, Governo José Sarney. O queijinho do coração. Utilize o plano reserva de brinquedos da Bacana. Você reserva agora e paga até dezembro sem nenhum acréscimo. Música Alô, alô garotada, alô, alô garotada. Turbinha está no ar. Ei, todo mundo, ei. Quem gosta de cantar, quem quiser me brincar, é sobre essa turbinha entrar. Tia do sino, colando, rapazura e brinquedos. Tinha bem feliz e sorridente. Corações abrem para a alegria. Espero por nós todos os dias. Clubinho, fala da gente, gente pequena que não pensa em crescer. Clubinho, cantinho, alegre, pedaços dos sonhos que queremos ter. Todo mundo cantando de novo. Obrigada, amor. Hoje o dia de casa está chegando aí. Tem que ir pra voar mais uma semana, uma vez, vai ficando aí pra você, não é verdade? E o clubinho, chão de amor, chão de alegria. E assim, de desenho animado, ó. Cantando, todo mundo. Corações abertos para a alegria. Espero por nós todos os dias. Clubinho, fala da gente, gente pequena que não pensa em crescer. Clubinho, cantinho, alegre, pedaços dos sonhos que queremos ter. Boa, amor, todo mundo. Boa tarde. Boa, amor, todo mundo. Ei, mais forte ainda, boa tarde. Boa, amor, todo mundo. Quem é que tá feliz aí? Quem é? Quem é que tá legal aí? Quem é que vai dar boa gargalhada aí? Ei, batendo palminha, dançando e cantando. Olha o som legal aí, ó. Boa, amor, todo mundo. Coisa boa pra você do clube hoje. Não perde não. Fique com a gente. Tá sim de criança bonita. Tá sim de atração. Agora, agora tem até sorteio de gatinhas de aniversário. Porque hoje é segunda-feira. E na próxima sexta-feira tem festinha de aniversário. Quando eu só presto você e sua barriga. Pra alimentar esse neném que vai nascer. Ela não sabe que essa história é tão odia. Hum, meu Deus, meu Deus. Dona Cegonha, dona Cegonha. Olha aí você tão simpática. Enche a casa da gente de nenenzinho bonito, né? Olha só aqui no clubinho hoje. Vai ter aí a Gisele e a Xirra. Vai ter a turma do Beribita. Tá aí, tá presente. Linda, linda. Tem aí a Samara também. Que vai fazer um show lindo pra gente. Tem a academia, Márcia. E tem um sorteio bonito agora pra você, hein? Vem cá porque é um sorteio de festinha de aniversário. Ei, ei, ei. Pra fazer um sorteio pra gente. Como é que é? Como é que é? Cartinha de aniversário. Ai, ai. Me dá uma cartinha. Uma, duas, duas, duas. Uma, uma, duas, duas. Três, quatro. Quatro, quatro. De novo, de novo. Lá embaixo, lá embaixo. Cinco. Eu começo aí com o Felipe Alves de Azeredo. Lara, cinco aninhos. Mora no bairro Sul Pedro. Matosinos. Será que não foi sorteado não de Matosinhos? Foi uma criança que teve Matosinhos sorteado outro dia, hein? Érica Canuto Tavares, seis aninhos. Do bairro Santa Cruz. Um abraço pra ela. Renata Aparecida Fernando. Do bairro Nova Vista. Outro abraço pra ela. Ronaldo Faria de Oliveira. É... Do bairro... Ronaldo Faria de Oliveira. É... Igor. Já foi sorteado, né, Ronaldo? Que sorte que você tem duas vezes, hein? Igor Leonardo Soares Lima. Nova Pampulha. Um grande abraço pra você. Falta uma cartinha. Falta uma cartinha. Ei, 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 ei. Deixa eu ver. Renata e Renata. Não dá. Muita da cartinha da Renata. O Nilson Gomes de Almeida. Bairro, bairro, bairro Aparecida Belo Horizonte. Ok. Vamos repetir aqui as crianças que na próxima segunda-feira participam do sorteio ou participam da festinha de aniversário, tá? É o Felipe Alves de Azeredo. Lara de cinco aninhos. Justamente com o Flávio. Eles devem ser gêmeos. São irmãozinhos. Flávio Alves de Azeredo. Porque a idade é diferente. Siga oito anos. Bairro São Pedro Matosinhos. Um abraço pra vocês, hein? Aqui eu tenho a cartinha. A cartinha da Érica Canuto Tavares dos Seis Aninhos. Da rua Luiz Castanhete. Bairro Santa Cruz. Também um abraço pra você. Renata Aparecida Fernandes. Lá da minha terra. Nova Lima. Um beijo gostoso pra você aí. Aí, turminha de Nova Lima. Um beijo gostoso. Igor Leonardo Soares Lima. Do bairro Nova Pampulha. E Nilson Gomes de Almeida. Do bairro Aparecida Belo Horizonte. Sétima sessão. Ok, turminha. Todo mundo dançando aí legal. Vamos lá. Brincando. Curtindo bem, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Vem aí pra você. Um brinquedo desenho da tarde de hoje. Tchau, tchau. Um beijo novo. Uma táxi grita pra você. Nossa companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o término é só branco. Um esbrulhado igual me linda. Amor me disse agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Masque Teforce É A Poder Mãe Que Pode Ser Vermelho Masque Teforce Masque Teforce O Centro de Rajin, versão brasileira, Herbert Richards.